O que vai rolar hoje? Estrago na off de carne. A gente comprou a carne pra fazer bife, carne. O que acontece? Tive que limpar porque eu comprei na peça que é mais barato. Ah, moleca! Moleca treinada, né? Na peça sai mais barato, o trabalho que tem é cortar em bife. Se cortar a carne e matasse alguém, não existiria nenhum, nós não teríamos nenhum açougueiro vivo, né? Que iriam morrer todos, então... Chorrezinho, chame-chup, ketchup, isso é dúbio. Estrada de tomate, molinho inglês, a gente compra umas coisas que a gente comprou barato, a máscara, vai do dinheiro. Quando tem dinheiro a gente abusa, né? Quando não tem, a gente não abusa. É bem assim, quando tem dinheiro e sobra a gente faz a massa, quando não tem, cogumelo, opa. Cogumelozinho e tal, bem bonitinho. Esse é o... Esse é o champignon, né? É, champignon. A gente não tem conhaque, mas eu tenho vodka. Você acha que eu não vou flambar essa porra? Lógico que eu vou. Quero ver não flambar com vodka. Lógico que eu flambo. Não tem conhaque, também não vou lá comprar uma dose de conhaque e pagar cinco contos e outra garrafa de vodka aqui, né? Quando tem conhaque, eu coloco conhaque. Quando não tem vodka, flamba do mesmo jeito essa porra e fica gostoso, viu? Aí daqui a pouco a gente volta com mais coisas, adoro. Eu, meu meleca-chefe, dá o coraçãozinho pra amanhã. A mãe é pra brincar cá, aquele brinquedinho que tá...